Uma vontade de comer aquele salgado de escola O bom é que é rapidinho pra fazer e só vai 3 ingredientes Tá vendo essa maionese véi aqui? Pois é, vai ser essa aí que a gente vai usar O negócio é pegar aquelas mais baratas do mercado Aí depois você arrocha um pouco de farinha E pra massa do nosso salgado é só isso Eu até pensei em passar a medida Mas pra fazer não tem segredo É só ir misturando os dois que vai dar certo Aqui mesmo, precisava de um pouco mais de farinha Aí coloquei, mexi mais um pouco e já ficou pronto O ponto da massa é esse aqui, ó Vai ficar que nem uma massinha E aí literalmente só isso já tá pronto pra rechear O salgado que eu lembro que eu mais gostava era a esfirra de frango É só usar o copo com a boca um pouco maior Pra poder fazer o formato Nossa, pra montar é muito fácil, sério Põe um pouquinho do seu recheio E é só você juntando as pontas que vai dar um triângulo E já tá pronto, ó Esse aqui eu quis testar de fazer um jeito diferente Deu super certo Nossa, é tipo 2 segundos pra fazer salgado assim E olha daquele tantinho, rendeu um montão Olha essa parte opcional Mas se você fizer vai dar um charme Que é só passar um pouquinho de gema de ovo por cima Aí manda pro seu forninho maroto Aí vai a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos E já tá pronto Olha que salgado mais lindo E ainda super recheado, transbordando Juro, essa é a melhor coisa que você vai comer Fica igualzinho, muito melhor até Com aquele ketchupzinho nosso Sério, só faz Você não vai se arrepender Comecei a comer que eu não parava mais E é isso aí Já manda aquela pessoa pra vocês fazerem junto Porque mais fácil que isso Só dois disso